MÚSICA Gente, o vlog começou assim, cagadaço, assim, com essa cara assim, ó Aqui o povo todo de pijama, né, amiga? A gente tá assim, ó, intimidade é assim, tudo cagado Vou mostrar pra vocês esses dias que eu vou ficar aqui na casa da Sul E vai ter o que, amiga? Tá festinha De que? De que? Não, já tem que falar já Tem que falar já? Tem Então, é do lançamento do meu canal Não, pera aí, não Fogos nesse momento, fogos Um ano depois Gente, a pessoa tá falando que vai lançar esse canal 300 anos E a gente vai ter gravação, né, amiga? Vai Gravação Quinta-feira a gente vai mostrar um projeto pra vocês muito legal também Então vai ter muita coisa nesse vlog aí Vai ter muita coisa legal Fiquem de olho Então não repara essa cara feita Não, olha que essa delícia Não, tá bonitinha, amiga tua Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Olha que bonitinho Dá um sorrisinho Dá um sorriso Ai, que bonitinho Agora ele está de aparelho Ah, meu RoboTox já venceu tudo Fazendo aqui uma maquiagem agora pra gente lá na Record Qual seria a maquiagem boa pra gente participar de um programa da Record? Nascer de novo Gente, já cheguei aqui na Record Aquele novo tambal, ó Olha o povo aqui esperando Gente, agora eu vou fazer meus cabelitos Porque, gente, sinceramente Na televisão é tudo bonito, né? Mas vai ser que tá por odiosidade A gente vai fazer aqui umas camuflagens pra poder aparecer bonito na televisão Gente, ó Já tá aqui o Luiz Moura fazendo meu cabelito E ele tá fazendo um milagre aqui Porque um quilo de olho nesse cabelo É difícil, é Você que vai ser os profissionais Nani, você que é uma maquiagem É muito difícil Eu, como uma coisa, assim pra sacer Olha, tem uma preparação Se eu andava na seta Quando eu tive sacerdas, a gente tem o dinheiro a isso A gente tem o dinheiro 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 Com certeza O problema sempre foi ter grande coração Fico no outro dia no estilo do João O meu pé e meu amor E o seu beijo Fazem todas demais Sempre é o que eu perfeito Tô namorando todo mundo 99% do ano de perfeito Mas é melhor Tô namorando todo mundo 99% do ano de perfeito Mas aquele que eu consigo é vagabundo Aquele que eu consigo é louca Aquele que eu consigo é vagabundo Mas aquele que eu consigo é vagabundo Só pra me afastar Eu tô mundo 99% do ano de perfeito Mas aquele que eu consigo é vagabundo Mas aquele que eu consigo é vagabundo E eu consigo é vagabundo E eu consigo é E o meu tio do ano de perfeito E quem gostou vai esparar Gente, olha o que todo mundo ganhou aqui Tais ganhou Nanny People ganhou Todo mundo ganhou É de participação de 7 anos Olha aqui o que tá escrito aqui Mácos Mion e toda a família legendários Agradecem você por fazer parte Desses 7 anos de sucesso Dessa dose de loucura e diversão Que marcou a história da TV brasileira Esses são momentos que jamais esqueceremos Ai, que bonito Tá pensando que é aniversário do programa Mácos Mion Mas quem tá ganhando presente é a gente Gente, acabou a gravação E eu tô aqui pra mostrar a responsável Tá, por eu estar sempre aqui, né Bruninha É verdade A gente já tava quase um ano já sem se falar Nossa, é verdade A gente ficou um tempão, né É verdade Mas a gente veio, matou saudade O programa tá muito legal Fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz E o programa Tamara, não tá? Tamara E qual vai ser o dia que vai sair? Vai pro ar esse programa Não lembro agora Ah, então tá A gente vai botar aí até o final dessa matéria Vai tomar 9 de junho É, 9 de junho Olha quem tá aqui É um encontro É um encontro de todo mundo, cara Antes do dia dos namorados 9 de junho e sexta-feira Gente, depois de muito tempo de gravação, né amiga Nós viemos comer sabe o que? O que nós vamos comer Sushi Aonde? Pera aí Sabor sushi Olha que beleza Até Cacá vai comer Ai, que bonitinho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Felicidade de quem comeu japonês ontem Salve a dieta E hoje também Como pão de queijo Calma a boca Não precisa contar isso A gente veio aqui hoje gravar com a Nina Com a Nininha E vou mostrar pra vocês Tô tentando aqui no prédio Todo mundo olhando Que a gente tá gravando É Bom dia Bom dia Vamos conhecer o queijo da Nina Vinhada Gente, acabamos de gravar Dois vídeos Caralho Isso é muito foco Porque a gente Vocês vão ver lá arrasando, gente Só que não, né? Vai demorar um pouquinho Cagou tudo E agora eu vou no México Vou correr e vou mostrar pra vocês Gente, que correria Cheguei agora pra poder botar meus dentinhos Eu acabei de gravar uma canina E ficou muito engraçado Gente, cara Cheguei aqui no duta Pela barriga Gente, hoje é o dia Hoje é o grande dia De botar os meus dentinhos Né? Sim, hoje é o dia B Quanto tempo a gente vai demorar mais ou menos? Ah, acredito que uma hora e pouquinho A gente consiga colocar todos os dentes Vai ficar lindo Ó, deixa eu mostrar pra vocês os meus dentinhos Bonitinho Bem branquinho, né? Depois a gente vai fazer um clareamento aqui e tal Pra fazer tudo direitinho Olha meu sorriso, ó Gente, depois de... Vocês viram? Gravação Fui no dentista Fiz um monte de coisa Sabe onde a gente tá? Coco Bambu Adoro O povo aqui nem esperou gravar o vlog não O povo já tá comendo já Todo mundo atacando Né, amiga? Todo mundo atacando Aqui, ó, a gente já tá na cachaça nossa Na caia Ó Que a gente é deva Melhor prato, cara Melhor prato Carne de sol do Maranhão Tem baião de doze Tem baropa Tem tudo Tem negócio de tudo Gente, vocês vão Vocês tão passando fome mesmo, hein? Melhor prato Bom dia, gente! Sabão de estou Sabão de estou Campinas Gente, a gente veio em Campinas hoje Acordamos 6 horas, né amiga? É 6 horas Eu, na verdade, a Sul já tá acompanhando o projeto E eu vim conhecer porque É uma casa muito maneira E eu quero acompanhar de perto Então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês Vai dar uma mais linda que a outra, né? Oi, gente! Bom dia! Nós queríamos mostrar Aqui é o quarto Onde nós guardamos todas as doações Que nós recebemos A parte de roupa Brinquedo Alimento Leite Ainda aqui nós A dona Vita faz uma triagem E as roupas O que for Ela vai distribuindo pras crianças Conforme a idade O tamanho Mas é aqui que fica guardado tudo Foi, os leites Ela recebeu uma doação De uns alunos de uma escola Foram 500 litros de leite Que eles fizeram tipo uma gincana E trouxeram pra cá Gente, eu tô aqui com a dona Vita E assim, eu quero entender um pouquinho a história Então eu vou perguntar pra ela, né? Como começou isso tudo? Me conta Como foi isso? Foi de... Então, eu trabalhava Depois eu tive um enfarte, né? Aí parei de trabalhar Porque minha pressão subia muito Tô descontrolada Parei de trabalhar E fiquei cuidando do filho Do meu marido Que tinha aqui Aí as mães Que começou a ver eu em casa Ficou todas as crianças Pra me cuidar Então, eu tenho 12 anos Que eu tomo a conta de criança E quantas crianças tem aqui hoje? 54 crianças 54 Tem dia que tem até mais, né? Me conta um pouquinho Como que é a rotina aqui Das crianças aqui da casa Ah, então 50 E a turma da senhora, né? Então, quando é 10 pra 5 15 pra 5 Eu já tô com o portão aberto Da maior? Da maior criança Da manhã Acorda cedo Acorda cedo Aí a criançada já começa a chegar Quando é 6 e 10 Eu já tô saindo Pra levar a criançada pro ponto, né? No ônibus 6 e meia Tô com a criançada Já também caminhando Pra ir pra creche Aí volta da creche Já tem mais um grupinho Que eu levo pro núcleo E aí depois chega aí a rotina Diz que tão em casa Aí fazer comida Lavar roupa Cuidar, né? E aí o dia todo E aí a última criança Que sai daqui Sai quase meia noite E como que você faz Pra manter aqui A gente beija e tudo? Então, antigamente A gente passava apertado, né? A gente tava com 54 crianças, né? E a gente tá vivendo de doação Então precisa sempre, né? Porque durante o espelho, né? Então a gente tá precisando Direto a gente precisa, né? Precisa porque a gente não come só um dia Não come todo dia E a criançada come Deixa eu falar pra vocês, gente Pra vocês entenderem E aqui nessa casa Que é uma casa grande, né? Tem aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui é o quarto Deixa eu ver se tem alguém aqui Ó É um dos quartos E Aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês ver Pera aí Tá vendo? Tá com essa rachadura enorme aqui Teve uma chuva recentemente aqui Que caiu água por aqui, ó Tá vendo? Pela luz Então a casa, assim Ela tá cheia de infiltração São 54 crianças Que a Dona Vita cuida Então, assim A gente viu a necessidade De fazer uma reforma nessa casa Porque a casa, ela não tem estrutura É, pelo que eu entendi A casa, ela não tem viga Então, assim, ó A casa a qualquer momento pode Cair, né? Então, assim A gente viu essa necessidade De fazer a reforma da casa E agora o projeto Agora O empenho que a gente vai fazer É pra isso Pra gente reformar essa casa Porque ela tá aqui Doando o espaço dela Cedendo o espaço dela Da casa dela Pra ajudar essas crianças E sem estrutura nenhuma, né? Só vivemos de doação E não tem Se não sobra dinheiro Entra tudo pra doação Não sobra dinheiro Pra fazer uma reforma na casa, né? Então agora a gente vai se empenhar Pra poder dividir com as pessoas, né? Isso Pra gente fazer a reforma dessa casa O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL